Olá pessoal, bem-vindos ao canal, gente, na noite dessa quinta-feira aconteceu mais uma eliminação na Fazenda 15, né, mais uma votação e a formação da roça começou com muita turbulência na terça-feira com a briga entre o Black e o Lucas que acabou também acontecendo a desistência do Lucas, né, só que teve a formação, a direção falou assim que não ia cancelar a roça teve a prova do fazendeiro que o Black saiu com o chapéu de fazendeiro e quem foi pra roça foi a Alicia, o Shai e o André, né e nessa quinta-feira teve a eliminação, como de costume Adriane Galisteu fez as perguntas pros peões e o pessoal lá da sede ficou escutando, né, e dessa vez teve até mensagem pro roceiro, né, a Daniele, ex-esposa do André que agora parece que vai voltar com ele, mandou uma mensagem bem emocionada, o André ficou muito feliz, gente e o primeiro peão a voltar pra sede que foi salvo dessa roça foi o Shai, ele voltou muito feliz, voltou agradecendo muito só que ele entrou na sede, não fez muita festa, né, nem bateu o sino, nem nada, mas foi muito bem recebido pelos outros peões que estavam lá esperando e o segundo peão a voltar pra sede foi o André, gente, ele ficou muito feliz, comemorou bastante, agradeceu todo mundo agradeceu a Deus, chegou lá na sede batendo o sino, foi muito bem recepcionado pela Marcia Fu que agarrou ele, parecia que não ia mais soltar e também pela Jaqueline, gente, e a eliminada dessa semana foi a Alicia X, ela foi eliminada com a segunda menor porcentagem, né, da roça da Fazenda 15 ela foi eliminada com 4,62% dos votos pra ficarem, gente, ela só perdeu pro Laranjinha que ficou também abaixo dessa porcentagem aí ela ficou muito triste, depois do programa ela participou da cabine de descompressão com o Lucas Self, respondeu várias perguntas viu muita coisa que ela fez lá dentro, né, enfim, mas depois eu vou postar no outro vídeo pra vocês, tá bom? e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da eliminação da Alicia se vocês gostaram, pra quem vai a torcida de vocês nessa reta final da Fazenda deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer cada dia mais, muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo, tchau! tchau!